Quando surge o viver de imponente, galera quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos de Rafael Veiga e tem um jogador, um centroavante na base que renovou o contrato, prorrogou o contrato e vamos falar de Rony, vamos falar de Danilo, né? Danilo, já já eu volto com todas essas informações. Roda a vinheta DJ! Voltamos galera, agora sim vamos falar do Palmeiras, a joia do Palmeiras se destaca em período de teste e tem vínculo renovado até 2022. O centroavante Newton Williams foi uma das surpresas do Palmeiras nessa temporada, né? O primeiro panameño a vestir a camisa do Verdão, o jogador foi bem avaliado no período de testes, né? E que foi submetido inicialmente e terá o seu vínculo renovado até março de 2022, né? O Newton Williams com o Palmeiras terminava em setembro, né? O contrato, né? Mas acabou sendo prolongado no momento. O atleta está emprestado pelo Costa del Este, né? Do Panamá e o time paulista mantém a opção de compra de direitos econômicos até o fim do novo contrato, né? A diretoria de comissão técnica do Palmeiras tem muita expectativa na evolução do atacante que tem 1,90m, né? De altura e apenas 20 anos, então deseja que siga em evolução atuando no Palmeiras no sub-20, né? Final dessa temporada, a intenção é que ele seja efetivado no elenco profissional do Palmeiras, né? Com poucas opções no início dessa temporada, a comissão técnica do Abel Ferreira usou o Newton em 4 partidas do Paulistão. Assim, o jogador conseguiu marcar um gol contra o Mirasol, né? Pela equipe sub-20, são 14 partidas até o momento e mais 4 gols anotados. Então, total de 4 na base e 1 no profissional, né? Então, galera, era isso. O Newton, né? Ele vai ser... Foi renovado o contrato dele, né? O Newton Williams, né? Ele até 2022 fazendo mais teste. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Palmeiras. Voltamos, galera. Agora sim, vamos falar do Rafael Veiga. Diretor vem a público e Palmeiras abre o jogo sobre a saída de Rafael Veiga para o Gata Sarai. É, né? O mercado da bola, futebol brasileiro está muito quente, né? No Verdão, vinha, foi negociado, mas a Bel ganhou duas opções, né? O Jorge e o Piqueires, né? Matheus Fernandes e Dudu também surgiram. As novidades estão... Voltaram ao Palmeiras, né? De acordo com o gigantesco, né? É... O Rafael Veiga, a equipe turca, está inclinada a fazer uma proposta de 6 milhões de euros que dá aproximadamente 36 milhões de reais, né? Com o salário de 1 milhão de euros, né? Olha... Complicado, hein? Complicado, né? É... Veiga se tornou um dos grandes... É... Peças, né? De importância nas últimas temporadas. Deu uma boa valorizada, né? O meio atacante é um dos artilheiros do Palmeiras, titular absoluta com a Bel, né? O Verdão sabe que precisa negociar alguns jogadores até o fim do ano, mas... É... E lá irá, né? Analisar a oferta e não... É... Pretende agir com rapidez, né? Então... Vamos aguardar aí, né? Proposta já está na mesa, né? A proposta já está na mesa. E vamos ver o que o Gagliotti e o Anderson Barros decide, né? Se o Veiga vai sair por esse valor ou não. Mas já já eu volto com mais informações do Palmeiras. Voltamos, galera. Agora eu vou falar o Danilo, né? Na minha opinião, o Danilo vai ser, acho que, o primeiro a sair do Palmeiras, né? Segundo a imprensa internacional, né? Da Inglaterra, né? Deve aumentar a carga para contratar o volante Danilo. Proposta deve ser maior do que a oferta feita em janeiro, né? O time da Inglaterra fez uma proposta para o Danilo, né? E o Danilo, o Palmeiras recusou na primeira oferta, não quis saber, né? E agora vai vir com o preço bem acima, né? Um valor acima do que foi feito em janeiro. E talvez o Palmeiras venda o Danilo, né? E de acordo com o Fernando Diniz, técnico do Santos, né? O Alviverde foi um dos clubes interessados no atacante Caio Jorge. O atacante, o atleta, definiu sua saída para o Juventus da Itália, né? É complicado, né? Muito complicado segurar o jogador, né? Quando o jogador quer ir embora, né? É muito difícil segurar, né? O Caio Jorge, o Palmeiras fez uma oferta para o Santos. O Santos recusou na época, né? E agora ele perdeu o Caio Jorge para o Juventus. Por enquanto, de graça, né? Porque a hora que venceu o contrato, ele já pode assinar ou já assinou um pré-contrato, né? Com a Juventus. Então, na época, o Palmeiras ofereceu um bom dinheiro para o Santos. O Santos recusou, né? E agora está perdendo o atacante Caio Jorge para o Juventus da Itália, né? Já, já eu volto com mais informação do Palmeiras. Voltamos, agora vamos falar do Rony, né? O Rony pode bater a marca expressiva do Palmeiras nessa terça-feira. Exatamente, o Palmeiras visita o São Paulo nessa terça-feira, às 21h, no Morumbi. A bola rola para o primeiro jogo das quartas de finais da Copa Libertadores. Para o atacante Rony, o duelo tem tudo para ser ainda muito especial, né? O Rony, que tem 11 gols marcados no Continental, né? Com a camisa alviverde, né? O artilheiro, o Alex, né? Com o maior artilheiro do clube, né? Na história da competição. Então, ele tem 12, né? Tentos, né? Então, falta um gol para o Rony passar o Alex, né? O Alex, nossa, que belo jogador, né? O cabeção, nossa, que jogadaça, né? Sei tudo que o Alex fez pelo Palmeiras, ele pensava, né? Igual. Que os gols ou as marcas são consequências. Se for isso, acontecer uma hora, será uma honra de igualar a um jogador tão importante como o Alex foi no Palmeiras. Se acontecer, ficarei muito feliz e meus familiares também. Quero ajudar meus companheiros da melhor maneira possível e dar muita alegria aos torcedores do Palmeiras. Rony falou tudo isso. Rony é, né? É uma competição gigantesca, né? Que identifico muito. São muitos jogos difíceis de prestabilidade, né? Gosto de jogar esse tipo de competição. Que é difícil, né? Estou muito feliz com tudo que está acontecendo comigo, né? E dou o melhor de mim em campo. Olha o Rony. Rony, parabéns. Você deu a volta por cima. Cara, sensacional. Muito bom. Olha que você foi... É... Foi bem, né? Mas graças a Deus, né? Você deu a volta por cima e hoje está... Com a moral, com a torcida. Galera, vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like e os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo. É muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado. Obrigado a todos os novos amigos. Que Deus abençoe a todos. Amém.